Fala pessoal, boa tarde Dá uma dica pra vocês aí Compramos duas câmeras, tá meu sócio ali o Carlos Pra monitorar o nosso condomínio Mas serve também pra monitorar chacra, essas coisas Vou virar a câmera aqui Ó, mostrar pra vocês aqui a câmera Ela funciona praticamente sozinha, né? Você põe o chip da 4G Não é necessário Wi-Fi E também não é necessário tomada Porque muitas vezes você vai e coloca na tomada Aí o ladrão vem, desliga o disjuntor, não adiantou nada Ou no Wi-Fi, ele vai e desliga a internet Acabou o funcionamento Aí ela vem assim, ó Tem a placa solar Pra carregar a energia dela, né? E aqui ela gira pra um lado, pro outro E também tem um alto-falante Você consegue falar com a Falar com a pessoa, né? Aqui do outro lado Ó, pegar essa aqui que tá fora da caixa Vou mostrar o modelo pra vocês Deixa eu ver aqui o nome Outdoor PTZ Câmera V380 é o nome do aplicativo que você baixa E também da câmera Ela custa uma média de 500 a 600 reais Eu não lembro exato Uns 500 e pouco, mais ou menos Mais que 500 e menos 600 A gente vai colocar nesse poste aqui E depois colocar uma serpentina, né? Pra ninguém mexer e arrancar E ela mostra ali o funcionamento O Daniel, nosso engenheiro Meu sócio Cadê ele? Tá no aplicativo aí? Leva pra lá, vai pra longe pra nós ver Dá pra acender a luz, acender a luz Ó, e sim Aí ele já no alto Aí vem aqui, ó lá Enxeram ela ali Ó lá Ó lá Vai movimentando pelo celular Tudo wi-fi Alerta Aí dá pra ouvir falar também Fala aí, Daniel Fala alguma coisa? Alô Alô Aí tá funcionando Dá pra conversar, ó Sem gastar o pacote do celular Conversar com o Daniel aqui Se a obra estiver indo errado Vou mandar uma mensagem pra ele Ó aí Fala aí, você Fala aí, você Fala daí Fala daí Calma aí, vamos ver Teste 1, 2, 3 Não, tem que apertar o microfone Eu não lembro Aqui, ó Ô, Daniel Escutando aí, tudo certo? Sai, né? Aí ele responde lá Aí o aplicativo tem várias funções É o aplicativo V380 É o próprio da câmera mesmo Aí dá pra tirar foto Registrar a imagem da pessoa Se alguém se movimentar É, gostou de bola Gostei, viu? Depois a gente instala semana que vem Daqui é o vídeo pra mostrar a câmera Depois eu mostro ela instalada Tudo certinho E aproveitar que tô aqui, ó Nosso condomínio Residencial Bela Vista Loteamento aqui na cidade de alumínio Com lotes de 500 metros Subi na portaria, né? Serão dois muros desses De 7 metros de altura E a guarita no centro Vou postar um No cantinho da tela aqui Como que vai ficar o projeto Beleza, pessoal? Me chamo Vinícius Garcia Faço loteamentos aqui na região de Alumínio e Mairinque Tô sempre aí trazendo dicas Pra chacras Loteamento Também trago uns lotes à venda Bastante conteúdo aí Pra você que busca ter uma chacra Ou já tem Se quiser se inscrever no canal aí Pra ir acompanhando Só se inscrever E ir vendo os vídeos aí Se puder dar um like também Ajuda bastante no vídeo aí Pra chegar em mais pessoas Também pra mim saber que tá gostando Beleza? Qualquer dúvida vai deixando nos comentários Foi um videozinho rápido Eu vou explicando pra vocês O que é Avesivo